Dando continuidade a nossa aula anterior, nós vimos como cadastrar a nossa promoção. Agora nós iremos incluir os produtos que estarão vinculados a esta promoção. Para você poder fazer isso é muito simples. Na promoção a qual você criou, você vai dar dois cliques em cima dela, e em seguida, de cadastro, você vai vir para a aba produto promoção. Clica em produto promoção. Logo aqui abaixo ele vai me mostrar todos os meus produtos que estarão vinculados conforme eu for inserindo. E logo mais abaixo também ele me mostra as informações dos produtos que eu vou inserir para ele me mostrar nessa lista aqui acima. Como é que você vai fazer isso? Você pode colocar o código interno, se você souber o código interno desse produto. Você pode colocar a descrição também, se você souber a descrição do produto. Ou se você souber, você pode colocar também o EAN. Se eu não tiver nem o EAN e nem o código interno, eu vou colocar a descrição. Suponhamos que eu vá buscar um produto. Vamos supor esse aqui, linguiça para churrasco. Ok. Aqui eu vou colocar o preço, 9,98. Dou um Enter. Ele vai me fazer uma pergunta se eu desejo salvar as informações. Eu dou um Sim. Ok. Registro inserido com sucesso. Em seguida, eu posso estar acrescentando mais produtos. Essa é a minha promoção. Suponhamos que seja esse presunto aqui. Dou um Enter. Coloco o presunto ao preço também da promoção. Ok. Ok. Vamos colocar mais um outro. Ah, eu quero fazer a busca. Biscoito. Só busca aqui, biscoito. Dou um Enter. Mais um Enter. Outro Enter. E aqui eu coloco o preço desse meu biscoito. Dou um Sim. Ok. Inseri os meus três produtos nessa promoção em que eu acabei de criar. Se você quiser fazer qualquer alteração, por exemplo, do preço. Ah, eu coloquei o preço errado. O que você vai fazer? Você vai dar dois cliques em cima do produto e alterar o valor da promoção. Tá bom? Como é que você faz isso? Dois cliques em cima do produto. Ele me apresenta logo aqui abaixo. E aqui eu coloco o preço. 8,99. Dou um Enter. Dou um Sim. Ok. Ele já alterou aqui a informação. Se você quiser excluir esse produto, você pode também. Você vem aqui e dá dois cliques em cima dele. Ele vai apresentar aqui abaixo. E clica aqui nesse Xzinho aqui no seu lado direito. Clico no X. Ele vai me fazer uma pergunta se eu realmente quero excluir o item da promoção. Eu dou um Sim. Ok. Ele me excluiu e só ficou os dois. Tá bom? Clico em Sair. Que é Fechar. E minha promoção já está feita. Após fazer a promoção, você precisa mandar as informações para o produto. Do seu caixa. Tá bom? Você precisa mandar uma carga. Como é que você vai fazer isso? Você vem aqui. Envia a carga de preços. Seleciona o terminal que você quer mandar essas cargas. Tá? Você vai mandar essa carga. E marca aqui. Promoções barra kit. Marca aqui. Clica em Envia a carga. Confirma o envio da carga completa? Dou um Sim. Ok. A carga foi enviada para os terminais. Clico em Fechar. E aqui também. Clico em Fechar. Logo então, o seu produto foi vinculado às promoções a qual você acabou de criar. A qual nós criamos aqui no sistema. Tem uma aba aqui também. Produto vinculado a outras promoções. Suponhamos que você tenha alguma outra promoção que também seja desses dois produtos aqui de um outro dia. Vamos supor que seja uma terça café com leite. Um exemplo, tá? Os produtos que estiverem marcados desse final de semana e também estiverem na terça café com leite, eles vão aparecer aqui. Porque ele está vinculado também a outras promoções. Essa aba na verdade é só para você ter a ciência de quais produtos estão e quais promoções eles estão também. Qualquer dúvida, é só você entrar em contato com o nosso suporte técnico e nós estaremos à disposição para sanar ou resolver quaisquer tipos de dúvidas relacionadas ao sistema. Tá bom? Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Um abraço e até a próxima aula.